Oi linda, sim você mesma, inscreva-se no canal e toque no sininho para todas as notificações, compartilhe nas suas redes sociais, sua interação com o vídeo é importante, obrigado. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A coisa melhor do mundo é comer, pra mim é melhor do que trepado, melhor do que fazer bobagem, muita bobagem, pra mim comer, comer e dormir, são as duas coisas primordiais, e cagar também, cagar é ótimo. Bom, aí você faz uma prova, a galera quer que você anule uma questão, aí a prova é sobre Lutero, que escreveu 95 teses, e aí pedi 95 teses pra anular a prova, questão, diz que tal qual... Disseram? 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 você a identificar. E essa palavra é pé a pá, nené, lé lá. Caça a lora. Caça a lora. Mas vocês viram esse vídeo? Um, dois, três, quatro, cinco. Bom, vamos, se caem Se caem Agora não Tá vendo essa palavra aqui, ó Nesse quadro verde, lindo, maravilhoso Com esse amarelo de lado Eu gosto de letrar Essa figura baixa vai ajudar você a identificar E essa palavra é Caça-lora Caça-lora A pessoa que eu tirei é desprovida de beleza Não tenho a casa própria, não tenho de cair morto Não tenho a vida boa Mas é excelente de coração Meu nome é Nair Ferreira, conhecida como Nair Bocuda Meu número é 51-222 Só isso? Só? Porra do caralho É a música da Paula Fernandes Eu esqueci Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertes a te envolver E a cada novo sorriso teu Ser feliz por amar você Ai, meu guardo Ai, meu colchão Ai, meu colchãozinho adorado De você que eu sentia mais falta Ai, minha coluna agradece esse reencontro Diz que é polvo Mas é muito inteligente Cá, 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 cá Você ficou muito taminhando, hein? Ó Ó, ó, ó Como é que ele põe a mão, ó Ó E tudo no mesmo rumo Cabeça Ó É, bolchão Amade E... E... E...